É tipo mata-mata, que como faca marca A carne é fraca e sai de maca Loucura como o mar te ataca Cê quis surfar na onda, mas o mar te ataca E eu vou de barca, cê embarca Minha mão passa na leg, essa fumaça deu leg Cê precisa que caia do flag Já te falei, cê é um doce, quem era não fosse Que você faz pose e eu rap Cê é tipo Olivia e eu sou tipo popai Seu pai não gosta de mim, se vivo tipo popai Saio pela janela, foi tipo um popa Isso faz o seu perfil, eu li no seu profile Cê não vai desistir ou vai Porque adoro você toda ou garota ou mãe Tamo junto nessa porra ou sai Porque eu não sou de fazer médio, eu tô fazendo lofi Com essa vista neon, cê me marcou de batom E eu tirei suscetinho, seu sentinho Esse quarto tá bom, debaixo do edredom Explodo como um festim Eu te vejo despida, mas não é despedida Pelo menos pra mim Amizade mantida, cê é muito bandida Porque tu é assim Com essa vista neon, cê me marcou de batom E eu tirei seu sentinho Esse quarto tá bom, debaixo do edredom Explodo como um festim Eu te vejo despida, mas não é despedida Pelo menos pra mim Amizade mantida, cê é muito bandida Porque cê é assim Chego pra perto, cê se afasta de mim Me afasto e você quer chegar pra bem mais pertinho Esse é um jogo sem fim E eu me sinto um sim Que entrou em uma piscina E retiraram a escada pra eu não sair Bora tomar um açaí É isso aí, é logo ali Eu tô me sentindo azul Tô sem sul, vou te seguir Tô duro feito marfim Ferido tipo elefante Divina comédia, fim Eu tô no inferno de Dante Vi naquele momento Num instante Um verde claro e eu cinzento cimento Contra a parede claro Chapiscado de emoção Magenta com dark blue Preto com verde limão Pink com qualquer azul Seu toque às vezes é laranja Queima minha mão Quando é azul me arranho E congelo o coração Situação sem intenção De fato, mas muita vontade Apagou na minha visão Me guiei de tato e coragem Com essa vista neon, cê me marcou de batom E eu tirei seu sentinho Esse quarto tá bom Debaixo do edredom Espudo como festim Eu te vejo despida Mas não é despedida Pelo menos pra mim Amizade mantida Cê é muito bandida Porque tu é assim Com essa vista neon Cê me marcou de batom E eu tirei seu sentinho Esse quarto tá bom Debaixo do edredom Espudo como festim Eu te vejo despida Mas não é despedida Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Amizade mantida Cê é muito bandida Porque tu é assim A mão passa na leg Se a fumaça deu leg Cê precisa que caia 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 No flag Cê precisa que caia